O Pedro Henrique Cara, eu não tô legal, eu tô me sentindo cansado com o mal estar Cara, eu sei bem gosto, não é possível pra fazer as duas coisas, ah? Oi? Ué, Abã Se você não tá afim de trabalhar, se você não tá afim de ir pra aula Se você não tá afim de fazer faxina Ih, é a sua vez de fazer faxina Não precisa ficar inventando desculpa, eu não sou sua mãe, cara Tá bom? Eu só moro aqui, pode deixar que eu faço faxina Tô até sem fome, ó Ah, peraí, 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 peraí Você sem fome tem alguma coisa errada Ih, cara, você tá com febre E tá meio amarelado também, tá um amarelo meio manga Será que não tem alguma coisa a ver com aquela carta? Aquela carta do banco de sangue que você recebeu? Que carta? Que carta? Marina não passou uma carta pra você Passou carta nenhuma Ô Goiaba, chegou uma carta pra você do banco de sangue Tá me ouvindo? Legal Ah, se fosse você, eu abria logo Bom, eu vou deixar aqui na sua gaveta Tá, valeu Só não esquece Vejamos, meu Deus Já pensou em arrumar essa gaveta alguma vez? Já Quem é que guarda o boletim da quarta série? Foi o único 10 que eu tirei na minha vida Parabéns, educação física Pra qualquer um, né? Motivo de orgulho E... Tá aqui Aí Aqui tá dizendo pra eu comparecer urgentemente num posto de saúde, Pedro Henrique Calma, calma De repente é só rotina, cara É que eu fui do a sangue e eles disseram que só eu entraria em contato se eu tivesse algum problema Aqui, ó Eles entraram em contato, cara Eles entraram em contato Só vão falar pessoalmente Não pode ser por carta Tá certo eles Eles viram um problema e querem falar com você pessoalmente Problema eu? Isso quer dizer que eu posso estar com uma doença grave? Meu Deus Esses podem ser os meus últimos momentos de vida O que que eu faço primeiro? Pulo de paraquedas ou vou pra Paris? Tanta coisa pra fazer Me fala, me ajuda Vamos pensar nisso Se manda pra um posto, Mané Rápido Vai descobrir isso aí Só Só Coloca uma roupa decente Uh... Rapaz Que delicinha Hum-hum Hum... Hum-hum Hum-hum Que amor Tá falando comigo? Ohi, amorzito Oi Tudo bem? Tudo Como é que você entrou? A porta tava aberta Quem é essa garota? Essa aí? Ninguém especial? Aham Até que essa ninguém especial tem um corpão E gosta de mostrar pra todo mundo com esse biquíni Você é observador, é verdade Eu não tinha reparado... E aqui diz que ela acaba de te adicionar como amigo Sabe como é que a internet Conecta as pessoas, todo mundo... Zulequinha, Zulequinha, Pedro Henrique Quem é essa daí? A vizinha aqui do lado Eu conheci ela na elevadoura E ela me adicionou a isso E por que tá tão nervoso assim? Eu tô nervoso Eu vou explicar porque eu tô nervoso Eu tô nervoso por causa do goiaba O que goiaba tem a ver com essa história? Você nem sabe o que eu vou contar agora Tudo começou quando ele foi doação Ela acabou de te cutucar, Pedro Henrique Te acabou uma taça sonhada E aí galera, tudo bem? E aí, olha só Estou mais felizinho Estou melhor E aí, por que te chamaram lá? Nada demais O que é com hepatite? Tá brincando né, goiaba? Hepatite é coisa séria Hepatite, você pode até matar? Que? Cara, você não sabia que existem vários tipos de hepatite? Óbvio né? Tá e qual você pegou? Sei lá, fiquei tão aliviado que não era nada mais sério Que eu nem ouvi o que o enfermeiro falou E olha o que ele falou Falou Falou, falou Tá, 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 cadê o exame? Que exame? Meu Deus Eu vou pesquisar Só fecho aqui Hepatites são inflamações no fígado causadas por diferentes tipos de vírus Fígado é aquele que a gente tem dois, né? Não Não São os rins Droga As hepatites podem ser do tipo A, B ou C, D e E F, G, Y, J, N, eu tô sacando o alfabeto Os tipos B e C podem causar doenças graves como cirrose e câncer Então a minha deve ser A Mas todos os tipos podem levar a morte Então é verdade Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não, não fala assim Esses podem ser os meus últimos momentos de vida Chegou a hora de viver intensamente Só? Tira o pijama O Ministério da Saúde diverte que existe tratamento para todas as hepatites conforme indicação médica Ué? Cadê o Goiaba? Foi vivendo essa mente Zulequinha Oi, Goiaba Goiaba, para! Você tá doida? Por que você fez isso? É que eu tô com hepatite O quê? Ô Marina, fala pra Zuzu aqui que hepatite não passa por beijo Por beijo não, mas vocês tiveram algum contato sexual? Claro que não Eu e Goiaba tá doida? Oi PH Oi PH Goiaba, como eu tava dizendo antes de você ter o seu xilique As hepatites podem levar a morte se, ouviu bem? Se não forem tratadas O problema é que no Brasil e no mundo milhões de pessoas têm o vírus e nem desconfiam A Zulequinha, por exemplo, pode ter hepatite e não saber Eu? É, se por acaso ela não lava as mãos depois de ir ao banheiro E isso pode causar hepatite? Ah, então você admite que não lava as mãos depois de ir ao banheiro Claro que ela lava Claro que ela lava Ai, eu ainda tô sentindo uma dor na barriga Assim tá escrito aqui, ó Sintomas de todas as hepatites Dor abdominal Pele e olhos amarelos Falta de apetite Náuseas Vômitos Diarreia Urina escura Bingo! Urina escura eu não tô Não tô Calma, goiaba Aqui diz que nem sempre os sintomas de quem tá portando um dos vírus da hepatite aparecem Por isso que se chama de doença silenciosa Mas que tipo de hepatite será que a goiaba pegou? Foi a asma? Foi, mãe A asma se transmite por ingestão de água e alimentos contaminados, mal lavados, ou seja, falta de higiene Ou também condições precárias de saneamento Ah, viu? Por isso que eu sempre lavo os alimentos crus e deixo de molho em cloro E as mãos? Você lava? O que mais fala da prevenção? Beber água tratada ou fervida, cozinhar bem os peixes, lavar bem as mãos ao usar o banheiro Marina, você falou isso três vezes Tá defendendo a amiguinha agora, é? Já foi no banheiro com ela pra saber disso? Mas como é que a gente vai saber se ele tem a B ou a C? Aqui tá escrito, as maneiras de prevenção e transmissão são muito parecidas É a B, eu lembrei a B Ah, é? Tem certeza? Tenho É que o enfermeiro falou em B, B, B de banana E aí eu lembrei dos bananas de pijama Fiquei lindo sozinho Final, como é que você foi se contaminar, Goiaba? É por material cirúrgico ou odontológico contaminado? Não, meu dentista faz tudo certinho Bom, então ele deve usar materiais descartáveis e esterilizados em autoclave sempre Goiaba, você costuma ir na manicure? Tira isso de perto da gente De repente a sua mãe era portadora e passou no parto? Não Você costuma compartilhar materiais no uso de drogas injetáveis, fumadas ou inaladas? Não E se eu usasse eu nunca ia dividir com ninguém Sexo sem camisinha? Não Fala a verdade Talvez Talvez? Como assim talvez? Sabe como é que é, Nezu? Eu sempre tento usar camisinha mas Porra Nem sempre tem o meu tamanho extra G Não ora pra piada Não vou ficar falando da minha vida sexual aqui na frente de todo mundo Até porque não existe Não sigo, não sigo, Marina Pois fique sabendo que a minha vida sexual é muito movimentada, viu? Fala pra elas, PH, fala aí, conta, conta tudo A gente mora junto faz um ano, nunca vi você sair com nenhuma garota Uma questão de opção Ai, eu não consigo entender Como será que você pegou a goiaba? Só se... Essa tatuagem aqui, por acaso você fez ela nos últimos tempos? Sim, sim, olha que linda Mas você foi naquele lugar que eu tinha indicado, né? Que era super seguro, bem conceituado Na verdade, lá era um pouco caro, né, Marina? Não tinha como Aí eu fiz no Jorjão mesmo Jorjão? Como que era esse tal de Jorjão? O lugar era limpo? Os materiais eram esterilizados, pelo menos? Sei lá, cara, foi na casa do cara Mas, pô, ele fez um precinho camarada Ah, o barato que custa caro É, isso aí, a Zulequinha matou a charada, hein? Pois é, mas eu acho que a gente tem que denunciar esse Jorjão Ah, com certeza Mas se o Goiaba tivesse se vacinado contra a hepatite B Que nem eu e o meu namorado Nada disso teria acontecido Na verdade, eu não sou vacinado Quê? Não sou vacinado Como assim, Pedro Henrique? A gente vai agora lá no SUS, então E olha que são três doses da vacina, hein? É, a gente não pode conversar sobre isso, de repente? E depois a gente... Ah, você quer pegar a hepatite e depois tem que fazer um transplante de fígado? É isso que eu tô ouvindo? Eu odiaria fazer um transplante de fígado Então Vamos lá Oh, Zuzu Tá afim de pegar um cineminha comigo? Que cinema? Goiaba, tá doido? Você tá doente, não pode nem sair de casa Pô, vamos ver um filme aqui, então Já viu o Alvin e os 10 quilos? Vai passar algo aí Goiaba... Melhores pra você, tá? Eu vou nessa E o meu beijinho de despedida Ai, eu tô doente, Zulekia! Pô, ninguém me cuida! Amanhã! Cara, que bom que você tá melhor Ah, nem me fala, nem me fala que foi horrível, mas no final deu tudo certo Eu espero que você tenha aprendido a lição, Goiaba Opa, opa, opa! Essa escova de dentes aqui não é do PH Peraí, como é que você sabe? Eu usava quando perdi a minha Pois é, é que eu esqueci a minha em casa, então eu peguei a dele Dona Marina Dona Marina, a senhorita não sabe que dividir a escova de dentes pode transmitir hepatite? Ah... É... É verdade Melhor eu comprar uma nova PH, PH, adivinha que eu chamei pra sair Não! Sim, Zulequinha Sim, e ela aceitou Não Zulequinha Oi, Goiaba Tudo bem? É... A minha irmã me deu bolo, então eu... Meio sem ter o que fazer Bolo! Eu tô procurando alguma coisa pra fazer hoje de noite? Ah, sim, claro Pô... Pô, tem um circo aí Eu fui semana passada, tava muito divertido Vai lá Ah, tá Então tá Obrigada O que você tá fazendo? Zulequinha, Zulequinha Pô... Foi mal, eu tava distraído, não me dei conta O circo não abre hoje, só amanhã Você vai ter que achar outra coisa pra fazer Pô, desligou até ver por quê, cara Vai passar o alvo em uns 10kg, dá fim? Aplausos Feliz E aí